Tá vendo o que aí Marinha? Olha gente que coisa linda, olha Uma abóbora de cor de fogo, um jurumum, olha Ela deu de cabeça pra baixo, olha Olha como é, aqui a abóbora É Aqui, olha Como é que tá esse milho Daqui pros 15 dias Graças a Deus tá maduro Olha, cabeça filha de milho, olha Olha, tem um pé só Tem três espiras, olha Aqui, olha Três espiras, que lindo E feijão, tá, olha E feijão graúdo, esse feijão, olha Feijão carioca, gente, olha Boa tarde, boa tarde Graças a Deus Que esses dias, duas semanas De cama De cama mesmo arriada Boca amargando Febre Tô de cabeça Tava ruim Pensei até que eu ia morrer Mas graças a Deus Mas graças a Deus De volta por cima, gente Tava com a espinheira caída Um palmo aqui, ó Aberto Fui rezar ontem Ontem E graças a Deus Tô Um palmo aqui Obrigado.